A música erudita é considerada por muitos uma cultura elitizada. O Núcleo de Extensão em Cultura, em parceria com a Prefeitura de Chapecó, organizou um encontro de orquestras para aumentar a acessibilidade a esse tipo de música. Quando se pensa em música clássica, logo vem na cabeça nomes famosos como Beethoven, Mozart, Bach e outros tantos. Mas o que se viu no encontro brasileiro de orquestras não foram só músicas como esta. Você sabe o que o poderoso chefão tem a ver com música clássica? Apesar de instrumentos pouco convencionais, as orquestras conseguem apresentar músicas conhecidas do público. A orquestra de câmara da Uno Chapecó mostrou um repertório com músicas temas de filmes, como Missão Impossível, Simpsons e Shrek. A gente fala em música erudita, separada da música pop, separada da música rock, separada do sertanejo e de outros gêneros musicais, outros estilos musicais. E o interessante hoje é justamente trazer todas essas experiências ao mesmo tempo. E acho que é isso que esse encontro de orquestras está mostrando também. As orquestras estão apresentando músicas de todos os estilos musicais, bem ao gosto de toda a plateia. Eu penso que o trabalho que a gente vai fazendo com o dia a dia é mostrar para os nossos alunos que ele precisa criar uma certa dieta musical. Lembrando sempre, levando em consideração a música de alta qualidade, fazendo arranjos específicos para agradar todo tipo de público. A música clássica pode não ser a mais ouvida, mas está longe de não ser apreciada. Prova disso é o público que lotou o Teatro Municipal de Chapecó. Segundo a organização, mais de mil pessoas prestigiaram o evento. É muito bom. Isso quer dizer que nós temos instrumentistas na nossa região, na nossa cidade, e nós temos público que quer assistir. Então, nada mais natural do que a gente ter um evento. É por isso que a gente, quando fez o projeto, colocou que esse evento, esse primeiro evento, é o marco para colocar um evento anual na nossa cidade, na nossa região de música instrumental. E esse é só o primeiro. O evento contou com a apresentação de cinco orquestras e ainda a participação do Coral Universitário da UNO Chapecó e do Coral Municipal. Maurício Castelli é regente há 15 anos. Segundo ele, no Brasil faltam eventos que incentivem a divulgação desse tipo de música. Muitas vezes as orquestras ficam limitadas às suas cidades, a um público assim cativo, que na grande maioria das vezes é composto por familiares dos próprios músicos. Essa iniciativa aqui em Chapecó de promover esse primeiro encontro brasileiro é fantástico. Nós, de Erechim, de Concórdia ou de Getúlio Vargas, que estamos participando dessa primeira edição do evento, para a gente é uma honra e uma motivação ao mesmo tempo. Essa foi a primeira edição do Encontro Brasileiro de Orquestras. O evento segue a ideia do Encontro Sul Brasileiro de Corais Universitários, que terá sua décima edição em agosto deste ano. Olhando para os nossos projetos lá no Chapecó, nós temos coral, teatro, dança e orquestra. A ideia é que cada um desses projetos tenha um evento. Teatro e dança também terão o seu evento, mas para novembro. It's a golden, it's a grove, halleluja! Aleluia, Aleluia